A edição 2018 do maior evento literário de Santa Cruz do Sul chegou ao fim. A Feira do Livro, que movimentou a cidade entre os dias 31 de agosto e 9 de setembro, teve como cenário para suas atividades a Praça Getúlio Vargas e outros pontos tradicionais do município. Nos dez dias de realização, foram comercializados mais de 23 mil livros e gibis. E a movimentação foi grande, 30 mil pessoas apreciando este universo da literatura. Com o tema Ler é uma Aventura, a 31ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, além de fomentar o incentivo à leitura de obras com temáticas diversas, possibilitou a aproximação com a narrativa em quadrinhos. Foram diversas as apresentações artísticas e culturais, encontro com escritores, lançamentos de livros, atrações que mobilizaram o público.